Bom, falando aí em cabelos, continuando falando sobre cabelos, muitas mulheres resolveram aceitar a beleza natural e isso eu aprovo e assino embaixo. Tanto que tem aumentado a procura por procedimentos que permitam que os cachos voltem a fazer a cabeça da mulherada. É uma rebelião contra a chapinha e também os alisamentos. Eles são de vários tipos e estilos e cada vez mais estão fazendo literalmente a cabeça da mulherada. Muitas estão abrindo mão dos procedimentos químicos para alisar o cabelo e estão assumindo de uma vez por todas a forma natural dos fios. A Andresa usava o cabelo lisão desde a adolescência, tudo porque achava os fios feios e sem forma. A progressiva chegou para dar mais praticidade, pelo menos era o que ela achava, até que a fotógrafa engravidou e precisou parar com a química. Eu já estava na transição meio que sem querer. Aí eu comecei a pensar, poxa, por que eu tenho que passar por tudo isso, né? Por que eu não posso ter o meu cabelo do jeito que ele é? Eu falei, não, então agora chega, não quero mais e vou assumir os meus cachos. A Elisandra já fez de tudo no cabelo e nada de ficar satisfeita, até que resolveu assumir os cachos. No começo eu passava alisante no cabelo, daí eu fui fazer permanente afro, aí depois na época os produtos eram muito caros, aí eu decidi fazer progressiva. E também não estava gostando e aí eu resolvi procurar alguém especializado nisso. Passar pela transição capilar não é nada fácil, é preciso muita paciência e força de vontade. A Débora está ansiosa, já tentou várias vezes voltar às origens como ela mesmo fala, mas nunca levou a ideia adiante. Depois de muita preparação psicológica, decidiu dar o primeiro passo. Na verdade eu venho pensar nisso já há alguns meses, né? Vendo vídeos de algumas youtubers, dando algumas dicas, né? Pensando em como que vai ser isso na minha rotina diária, né? Então eu estudei ainda por uns meses, faz uns seis meses que eu estou aí trabalhando essa ideia, mas hoje eu catei e falei assim, não, vou fazer isso, porque senão a gente também não faz nunca, né? 70% das mulheres do Brasil são cacheadas, pelo menos é o que diz uma pesquisa, feita por um instituto especializado em cabelos crespos e ondulados, junto com pesquisadores da UNB. Mas se mais da metade das brasileiras tem esse tipo de cabelo, por que é tão difícil assumir as madeixas como elas realmente são? Eu acho que a falta de alternativa faz com que elas acabem fazendo aquilo que todo mundo faz, né? Porque é o que a mídia oferece, é o que se tem hoje para fazer, então elas não têm uma oportunidade de algo diferente. E no caso nós trabalhamos para isso, para mostrar que o cabelo natural pode ser bonito sim, que ele pode ser mais prático sim, que ele pode ficar bonito sem depender de outro profissional. O antes e depois da transição é impressionante. Para essas mulheres, a mudança é muito mais que voltar a usar o cabelo natural. É um símbolo de empoderamento feminino. É se sentir livre, se aceitar e voltar a ter autoestima. Olha, eu posso dizer para você que eu não tinha autoestima antes de ter o meu cabelo natural, que o cabelo não mudou só o cabelo, ele mudou toda a minha forma de me olhar e de pensar também, né? Porque a pessoa fica, na verdade, uma vida inteira se escondendo, né? Não sabendo nem o que ela é, não der oportunidade dela ser bonita. E quando ela vê a possibilidade de fazer isso, é muito especial.